A gente tem falta de vida sobre o Bosnão, a gente já sabe o que está a minha senhora na SBB San Nicolás, onde a gente não tem a cláusura e a gente não é a melhor pessoa com problema educativo que a gente tem. E também, se eu me quero mencionar se o Bosnão estava criando em mesa, a gente tem que falar em Aruba. Eu sou Aruba, um homem que está aqui não está presente, que também está uma pessoa com problema auditivo, mas agora eu vou ajudar o tempo que está jovem aqui na Feipo. Então, ela também lança um produto novo e com agradecimento com a Dori Feipo, ela chega assim na leu, que é para mim, que ela estudia, ela acaba o seu estúdio, ela está atrás. Então, agora ela lança seu produto, o tour, o que eu vou vender, 10% para Feipo. Então, se eu não sabe o problema sobre Feipo, eu tenho muito medo de ajudar a mim, para ajudar a gente. Então, como a gente, por exemplo, para pagar um aparaço de ouvido, para pagar um aparaço de ouvido, então, isso é bastante melhor, mas isso é o trabalho de Lounge, é o pessoal, mas quando já está envolvido com nós, ela faz com a Feipo, ela faz com a Feipo, nós vamos promover isso. Há gente que a gente, tem que fazer com música, então, mas não é muito grande, o que a gente tem que fazer com a música lá, mas não é muito legal, então, a gente tem que fazer com a música, mas também, porque eu tenho que fazer com a música, com a música, assim a gente vai começar, então, agora, agora, nós vamos começar com a música, mas agora, de perto, se botar um músico, se botar um grupo grande, se botar um DJ delante, para trás, e ainda não nos escuta. Então, essa é a coopção para nos evaluar. Então, há pessoas a fazer com música, há pessoas a fazer sem música, mas a dor de, já certo, o comentário não conhece, então, não sei o que é da apura, mas há pessoas a fazer com música.